Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no Far Cry 6, continuando em a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e me siga... Ô mulher sem educação, velho, olha isso, velho! E galera, já me siga no Instagram, link tá na descrição e também não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações, beleza? Vambora rapaziada, parece que a gente vai fugir, né? Continuando aí o vídeo passado, parece que a gente vai sair da ilha, galera, vamos ver. Mano, porque tá todo mundo buzinando pra mim, velho, o que eu tô fazendo de errado? Ô meu Deus! Ó, tem uma linha azul aqui galera, a trilha é nossa. Ai caraca, mas dá pra entrar aqui com o carro não, né mano? Deixa eu descer aqui. Mano, cadê o Guapo, velho? Nossa galera, cadê o Guapo? Caraca, Guapo, cadê tu, filha da mãe? Não, galera, eu perdi o Guapo, mano. Mas vambora, vambora. Lembrando, você que não deixou o like ainda, já deixa o like pra fortalecer essa série incrível, né galera? Que tá sendo o Far Cry 6, mano. Tô curtindo demais o jogo. Vamos ver o que a Clara vai falar. A Clara falou que a gente vai sair da ilha. Só que vamos ver se a gente vai sair da ilha mesmo, mano. Eu achei estranho, pra mim a gente ia dominar essa ilha aqui pra depois sair. Parece que agora a gente vai ter que sair às pressas. Será que a gente tá sendo ameaçado, mano? Vamos ver. Eita, poxa. Achei que era bicho, mano. É, mano, acampamento é longe. A gente chega ali na entrada do acampamento, tem que pegar uma trilha subindo aqui tudo, ó. Vamos ver, mano. O que vai acontecer aqui? Regra número 73. A revolução não é vencida pelos destemidos. Ela é vencida pelos temidos. Não sabia dessa regra. Acho que a gente vai meter o pé mesmo, viu galera? Você quer que a gente afunte os navios do Anton? Nós somos pescadores. Então deixa a gente pra morrer de novo. O que você tá fazendo? Vai. Experimenta. Qual é o plano, Reva? O Anton enxergar a gente da porra da capital? Sim. Bom. Tá funcionando. São 20 minutos até virem os soldados do Anton. Então é melhor começar a correr. Vão. Mandei correr! Regras da guerrilha. Juan Cortez. A revolução não é vencida pelos destemidos. É vencida pelos temidos. O que é que o castilho teme? Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e a área livre de castilhos. Mas ele não temerá nada. A menos que estejam dispostos a morrer hoje pela liberdade. Não quando tivermos mais adeptos ou armas. É hoje. Porque é hoje que eu vou afundar os navios de guerra do castilho. Eu não sou destemida. Tô morrendo de medo. Mas eu prometo uma coisa. Eu serei temida. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Vamos pra casa, camaradas. Ela sabe o que tá fazendo. Não importa, Dani. Ela sabe do que a gente precisa. Eu te vejo dos céus, guerrilheira. Caraca, mano. Só vamos, galera. Ah, o Guapo tá aí, galera. O Guapo tá de volta. Por que você tá tacando fogo ali, minha filha? Fica de boa. Mano, o que que eu peguei aqui? Opa, peguei uma camisa nova. Beleza, mano. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Explorar o caminhão antiaéreo. Vamos ter que ir lá. Tá a 600 metros. Eu acho que dá pra ir a pé, não? Vambora, mano. Lembrando, hein, rapaziada. Você que não deixou o like, bora deixar o like, mano. Tem que ser. Tem tempo essa missão? Não sei se tem tempo. Eu acho que não tem tempo, não. Acho que dá pra descer de boa. Uma coisa que eu queria fazer, galera, é o meu arsenal. É um negócio de roupa, mano. Eu ganhei uma blusa nova, galera. Essa aqui, ó. Aí. Mano, eu queria tirar essa máscara, velho. Tô horroroso com essa máscara. Pior que só tem essa pra gente usar. Vai ter que ficar sendo essa por enquanto. Mas sem problemas. Bora. Ah, chegou mensagem aqui no telefone. Oxe, não tinha chegado mensagem, não? Vambora. Vamos, 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 vamos. Guapo. Preciso da sua ajuda, guapo. Aff, velho. Esse carro meu ali. Mano, eu fico descendo. Eu acho que tem como ficar descendo de tirolesa, galera. Ah, mas já chegamos aqui embaixo, já. Na hora que eu chego aqui embaixo, que eu lembro da tirolesa. Ah, mano, eu vou de cavalo mesmo. Vambora. Vamos que vamos, vamos que vamos. 500 metros. Ah, velho, ele já tá ficando à noite de novo, rapaziada. Pula aí, cavalo. Nossa, tá lá do outro lado. Vamos descer, vamos andando aqui pela costa. Hein, galera? Fica na noite de novo, mano. Eu não quero jogar o Far Cry à noite, eu quero jogar ele de dia. O cavalo não atravessa um riozinho, mano. Faltou isso, né? Ele tinha que atravessar um riozinho. Eita, o inimigo ali, ó. Matar o C pra lá, sonho. Tá livre, irmão. Vai embora, meu filho. Não vou descer do cavalo pra te salvar, não. Deixa eu libertar ele aqui. Vai, ó. Obrigado. Não foi nada. Vamos nessa. Muito bem, rapaz. Dani, queria te falar uma coisa. Ahn. Mano do céu. Ué, essas missões estão sendo só treta, viu? Ah, velho, pelo amor de Deus. O que nós bota é pra atorar. O que nós bota é pra atorar. O que eu vou ter que fazer aqui, mano? Tem que explodir isso aqui? Ah, tô jogando bolinha, velho. Pela madrugada. Explode, não? O que é isso que eu tô jogando, velho? Joga uma lotova entrando isso aqui. Já era, galera. Missão foi concluída, já? Mano, a gente vai ter que ir embora. Pega o carro, pega o carro. Traga o carro aí, rapaz. Traga o carro aí, que eu tô comendo aqui, mano. Vai, 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 vai. Mano, não precisa, é só ir embora. Vá pro topo do farol. Tô indo, tô indo, tô indo. Onde que é o farol, velho? O farol tá lá do outro lado. Vamos, guapo! Guapo tem que ficar comigo, mano. Vamos lá que é, vamos! Ai, tinha uma trilhazinha ali, velho. Mas dá pra gente pegar aqui, ó. Isso aqui é inimigo? Nossa, matei geral. Nossa, foi mal, se viu. Achei que era só inimigo ali. Agora eu não sei se o farol tem inimigo, né? Nu, mano, como é que eu chego aqui na bagaça? Ah, como é que eu subo ali, velho? Ah, tem um rapel aqui, ó. Nossa, olha os navios, velho. Isso é louco. Os navios é grandes. Eu acho que vai dar ruim, viu? E aí, e agora? E agora? O que que eu faço? Alarme. Quantos alarmes? Um alarme. Parece que ele tem outro alarme. Caraca, muitos alarmes. Cuida, Julio. Um alarme. Uma câmera. Quero marcar os alarmes. Tem um ali, velho, ó. Parece que tem três, galera, mas eu acho... O que é o atirador? Limpe e segura. Pressione tirar soldados dois navios para os barros de galilha fugirem. Parece que só tem pouco inimigo, né, velho? Gente, eu vou ter que ir lá, não? Eu tenho que ir lá, ué. Mas acho que eu marquei todo mundo, né? Ó, tem um aqui. Tinha um aqui que eu vi passando. Eu não vi muito inimigo, por isso que eu tô achando estranho. Por que esse telefone meu aqui não dá tanto zoom? Eu acho que é só, mano. Vamos lá, galera. A gente vai entrar por ali, ó. Mano, tem muito alarme, velho. Mano, não é por nada, não. Mas parece que eu tinha visto bicho aqui. Não sei se tem... Tem crocodilo, né? Mas só vamos. Vamos invadir esses navios aqui, velho. Como que minhas armas tá tudo com silenciador também. Quem viu, velho? Ai, tem um cara ali. Eu tô querendo destruir, galera. É os alarmes. Aqui tô vendo um, ó. Beleza, vamos ir devagarzinho. Só ir com calma aqui que vai dar certo. Tem um cara lá em cima e ele tá com... Com lança, né? E tem um negócio... Tem a câmera também. Não tô com pressa, galera. Vamos devagar pra gente fazer a missão bem sucedida. Aqui é a Jiménez. Tudo limpo no meu setor. Câmera, câmera, câmera. Melhor desativar aquela câmera. Ouvi alguma coisa pra lá. Dá uma olhada. Não viu nada, não. Não viu nada, não sou. Carrilho, o capitão mandou limpar o cocô de pássaro da antena de novo. Carrilho? Eu sei que você tá me ouvindo. Tem câmera aqui? Tem a câmera aqui, ó. Mano, outro alarme aqui. Peguei esse cara aqui, ó. Calma. Raul, responda! Raul, tá ouvindo? Mano, tem mais gente lá embaixo? Tá mandando a gente subir ali em cima. Vamos lá. Caraca, minha filha. Tu atirou rápido demais. Eu acho que eles... Ah, mano, deu ruim, velho. Mas que merda, hein, mano? Mas que merda. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que eu tive que subir ali, ó. Já foi. O outro navio eu tinha que destruir lá, velho. Mano, eu tenho que limpar não sei o que que o cara falou. Sobe aqui, sobe aqui. Falta do outro lado, velho. É ali, ó. A gente tem que destruir aquilo ali. Mano, a gente tem que ir pro outro navio. Não tem jeito, não. Esse navio ali já tá limpo, já. Mano, que missão louca, hein, galera? Isso é louco, mano. Vai, 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 vai. Tamo sentindo uns vingadores, mano. Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Câmera. Oxe, essa câmera não quebra, não. Vai, sobe, sobe, sobe. Ai, tô tomando bala, mano. Me ajuda aqui. Boa. Tamo aqui em cima. Mais em cima, mais em cima, mais em cima. É aqui, parece, ó. Ah, mano, agora eu entendi. A gente tem que limpar o navio, velho. É limpar o navio, rapaziada. Caraca, mano, o cara não fica quieto, não. Onde tem mais inimigo aqui, velho? Pega a metralhadura. Oh, filha da mãe! Nossa senhora! Que isso, galera! Tem cara de sniper aqui, ó. Meu Deus do céu, velho! Gente, o que que é isso, velho? Beleza, já foi mais um ali. Beleza, já foi mais um ali. Tá dando certo, tá dando certo mesmo. Mano, matamos geral, não. Já? Barco ali, ó. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui. Ah, recuaiu o caralho, velho. Já era, já era, já era. O barco já foi, o barco já foi. Oh, aqui tanto de inimigo, Jesus amado. Meu Deus do céu, velho. Granada, 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 granada. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Nossa senhora! Que missão, hein, galera? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora! Nossa senhora! Mano, eu só tô indo, rapaziada Uh, inimigo demais, mano Peraí que eu vou matar aquele ali E agora, véi? Já limpei os dois Acabou, acabou, acabou Meu Deus, mano Que ataque, hein? Que loucura Objetivo concluído E agora, o que vai ter que fazer? Alcance o barco da Clara Cadê o barco da Clara, mano? Eu achei que a gente ia ficar num navio Não, a nossa... A nossa luz é azul, olha lá O sinalizador Cheguei, cheguei Viva a liberdade Mano, que missão, né, galera? A missão foi muito foda, mano Isso é louco Não, vai ser a cena de filme agora, né, véi? Tudo explodindo Que isso, mano É? É? Eu e o meu amigo Alejo Íamos pegar um trabalho de merda Pra levantar grana e abrir uma oficina Se tem uma coisa que a gente aprendeu Com o bloqueio dos Yankees Foi a sobreviver na cara e na coragem Esse é o tal sonho? Claro, os Yankees podem pagar você Pra estacionar o carro Ou fazer compra Mas você nunca vai ser um deles O sonho americano não existe na nossa cor Tá, se é pra estragar os sonhos alheios Diz aí O que você vai fazer se vencer Presidente Garcia? O próximo presidente não vai durar seis meses Antes de ser assassinado Peraí Que? É a verdade As eleições diretas não vão resolver isso? O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani Mas eu não sou ingênua como você pensa Essa revolução vai libertar Yara, não curá-la Quando tomarmos a capital Yara vai estar em chamas Seja por guerra civil, facções, déspotas Golpes com ajuda estrangeira Várias opções Os Yarenses vão passar uma geração se matando Aham Essa luta vai durar até o fim da minha vida Yara tá presa num ciclo de tirania e revolução Meu dever é mostrar como sair dele Isso é só um sonho, não é? É o que você precisa fazer De onde você tirou isso? Ninguém escolheria isso Não, Dani Todo mundo que me segue Que se uniu à liberdade Escolheu isso Mas sabe, eu consigo imaginar você estocando as prateleiras daqueles mercados enormes dos Yankees Vai se foder Não, não Eu só acho que você ficaria bem de uniformezinho, crachá Talvez até um avental cheio de firula Ai, não me inclua na sua... Mano, nos entenderam as cutscene corta do nada, velho Não tô apertando nada pra cortar Nossa Não acredito que ele morreu, mano Prisão Coronado Esperança Nossa, ele foi pego Libertado, vai matar todos vocês, Yaranistas Traidores Criminosos Puta Nossa Meio A diferença entre um Yaranista e um falso Yarense É difícil de ver Mas Ela existe Um Yaranista Entende que a lealdade Ao país É a chave da sobrevivência Não a justiça Não o amor Nem mesmo família Lealdade A uma visão Que enxerga Além deles mesmos Come merda Falsos Yarenses amam ser pais São viciados nas perversões egoístas deles Caos Mentiras Como cães selvagens Porém cães podem ser domados Servir ao paraíso E se o cão Se recusar a ceder Tipo O Rúlio Como Clara Garcia Como a Libertad Então Temos que abatê-lo Nossa Nossa O Rúlio agora É um passo difícil No caminho do paraíso Eu entendo Mas quando você Alcançar essa visão Eu prometo Não vai haver Mais nenhum passo Tô lindo Então Curta o show Não Não Mata ele não Nossa Matou ele né Rapaziada Apesar que eu não vi ele morto Ele só apanhou ali Mas tem que ver se ele vai morrer Regra número 20 Uma vez Guerrilheiro Sempre guerrilheiro Tinha o desregra Isso aqui né Mano Curti demais Velho Falsos Yarenses pra mim Tá insano A gente vai Quando vai passando Nossa O Rúlio fez contato Prova de morte Se juntou a sua querida amiga Lita no além Eu cumpro minhas promessas Dani Você queria um barco Agora tem É uma bela de uma porcaria Pra te levar Pra uma praia Yankee Uma cheia de gordinhas Peladas Vocês vão me deixar Embora mesmo? Muta parece Você podia ter amarelado Há muito tempo É muito corajosa Não posso prometer a vitória Nem mesmo a sua sobrevivência Posso garantir o seguinte É a sortuda Isso aí funciona? 50% Beleza mano Mas a gente vai embora ou não? Desafio principal concluído Aquele é prago Os amalocê Vai mesmo Eu não entro nesse barco Nem lascando Fale com o João Deve ser missão já pra fazer Vamos ver Mano Nossa Tá insano Ah agora Ah deixa eu ver aqui no mapa galera Ah foi pra ilhazinha mesmo Agora a gente saiu Da onde que a gente tava E agora a gente tá nessa ilhazinha aqui É já é missão galera Beleza mano Depois eu entre em contato com você Galera Já tem missão aqui pra fazer com o João Tá Mano A gente tá numa ilha nova A ilha que a gente tava Aquela lá do outro lado Deixa eu dar uma olhada nessa ilha aqui Pra me Dar uma explorada aqui Ah mano Far Cry 6 tá insano Viu rapaziada Vou deixar pra gente continuar então No próximo vídeo A gente continua a nossa jornada Vou deixar esse vídeo focado né Na fuga da ilha Não quero complementar Mais missões aqui nessa nova ilha Fechou? Então próximo vídeo A gente faz aquela missão principal ali Mano Aquela missão do navio velho Fala a verdade pra vocês Eu tava achando que eu tava nos Vingadores Mano Era tiro pra todo lado Comendo solto Tava insano demais Beleza? Então é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aqui E pra quem assistiu o vídeo até aqui Pedra Tem uma pedra bem aqui na minha frente Então comenta pedra aí Pra me tá dando coraçãozinho Fechou? Quem assistiu o vídeo até aqui Já comenta pedra Beleza? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Falou E fui! Tamo junto galera